Bom dia, gente! Mais linda, cheia de energia desse Brasil! Chegou sexta-feira! Dia de bate-papo com sucão e sente essa vibe, gente! Sexta-feira eu adoro essa manhã, porque é o dia que a gente fica assim, mais de boa, pode trocar uma ideia. E claro, trocar receitas, né, gente? E eu tô com a mão amarela e descascar safrão, pra deixar tudo prontinho pra passar o suco pra você. Coisa linda, não é mesmo? Gente, já que estamos agora com a nossa conexão já certinha no Facebook, vamos entrar também no Instagram. Galera linda, hoje o nosso bate-papo com sucão vai falar sobre o café da manhã. Claro, gente, o meu café da manhã também já foi daquele jeito. Pão na mesa, queijo, presunto, manteiga, bolinho e tudo mais. Coisa linda, né? Mas sim, é possível mudar. Galera que tá chegando aqui no Facebook, vai me dando um oizinho, sente a vibe da música, já vamos curtindo. Se quiser, dança um pouquinho aí, fica à vontade, gente. Isso aí, bota um sorriso, estampa um sorrisão no rosto. Porque ser saudável não precisa ser aquelas pessoas que vivem de dieta, cara amarrada. Não, não, pode ser assim, divertido mesmo. Coisa boa. Vamos lá, gente, quero ver quem tá aqui. Bom dia, Selma. Bom dia, Valéria. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Delânia. Samira, bom dia. Bom dia, Valéria. Obrigada pelo carinho. Bom dia, Camila. Angela, Angela, bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Vivian, Trícia, Pathy. Bom dia, bom dia a todos. Legal. Bom dia, Raquel. Bom dia, Cacilda. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Miles. Bom dia, o Sol Metaclareira. Isso aí, Miles. Já vamos garantindo a participação no sorteio. Bom dia, galera que tá chegando aqui no Instagram. Bom dia. Bom dia, Ale. Bom dia, Elisabete. Bom dia, Renata. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Silvana. Bom dia, Valéria. Bom dia, Mari. Bom dia, Mônica. Karina Rocha. Beatriz. Sol Metaclareira. Isso aí, gente. Já vamos garantindo participação nesse sorteio. Quero fazer sorteio hoje, hein, gente. Garrafinha da Metaclara. Hoje tem sorteio da nossa aula de quarta. Onde que eu parei? Renatinha. Bom dia. Bom dia, Ieda. Bom dia, Selma. Bom dia, Marta. Janaína. Bom dia, Magna. Bom dia, Rita. Galera, muito bom dia. E aí? Tudo certo por aí? Como que é o seu café da manhã? Conta pra mim. Fala a verdade, hein, gente. Bom dia, Rosimeire. Bom dia, Marlene. Galera, vai me dando um oizinho e eu vou abaixar o som, né? Ou a gente vai continuar aqui dançando todas juntas. O que vocês me dizem, hein? Deixar um pro final da live. Quem me perguntou aqui... Oi, Camila. Seu grupo fechado, privado, acabou? Não, Camila. Não acabou, não. E as inscrições pra turma 3.0 estão quase chegando e vai ser em setembro. Para a galera que quer ficar três meses junto comigo. Oi, Adri. Tudo ótimo também por aqui. Bom dia, Cida. Bom dia, Inês. Bom dia, Noeli. Não, então, Camila, as turmas, elas não acabaram. Turma 1 e 2 seguem. Claro, né, o programa dura três meses, mas as meninas continuam com os grupos fechados, com toda a interação. A gente troca uma ideia sempre. E a turma 3 vai começar em setembro, logo após a Semana Meta Clara. Certo, minha gente? Falando em Semana Meta Clara. Quem não fez a inscrição ainda, basta escrever Eu Quero aqui nos comentários pra fazer a inscrição gratuita, certo? Vamos lá, quero ver aqui. Café da manhã. Ju, poderia ensinar a fazer manteiga que você faz? Posso sim, Ale. Alessandra, posso ensinar sim. É muito fácil. Pena que eu não tenho manteiga aqui, senão a gente fazia agora mesmo. Não tenho aqui. Bom dia, Rosaura. Bom dia, Lucimara. Bom dia, quem tá ali no Insta também. Vamos lá. Quero ver aqui, ensino a manteiga com certeza. Ó, Adri Mousse. Dois ovos com chá sem açúcar. Muito bom, Adri. Muito ótima a sua opção. A Marta colocou só limão com água. Daí você faz jejum. Então, Marta. Legal. Nani, bom dia. Bom dia, Angela Lopes. Solange, bom dia. Vamos lá. Valéria. Valéria, meu café da manhã é leite zero lactose, pão integral e ricota. E mais um macaquinho se escondendo. Por que será, Valéria? Vamos lá. Rosaura, te vendo da Suécia. Poxa, Rosaura. Que legal, hein? Bom demais. Não conheço a Suécia ainda. Cacilda, quero ver a Metaclora aqui. Olha aqui a Cacilda. Leite, café, torrada com manteiga ou requeijão. Tá quase igual o meu antes, Cacilda. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Quando eu não tomo sucão, tomo café preto com ovos. A Beatriz. Legal, Vera. Bom dia, bom dia. Andréia Carvalho. O meu foi suco de abacaxi com couve e crepioca. Aí. Queria saber se quem tem problemas de articulação pode fazer exercícios, Júlia. Michele de Castro, importante a gente saber quais são os problemas de articulação que você tem em primeiro lugar. Tá bom? Isso que é importante. Vamos lá. A Jéssica acabou de receber o link. Legal. Faz a inscrição gratuita, tá, Jéssica? Solange, crepioca na sanduicheira e café preto. Ah, Renata. Eu tomo água com limão. Ah, aqui quero ver quem mais, quem mais. Bom dia, Júlia. Tomo café puro, ovos mexidos com farelo de aveia, frito no óleo de coco. Ah, Michele. Eu como cuscuz com ovos cozidos. Meu café da manhã, Andréia Alcântara, é pão integral com geleia diet. Cadê tua diabética, Andréia? Angélica, bom dia. Preciso desinchar, estou me sentindo péssima. Então, Angélica, vem pra cá e começa com os nossos sucões. E em breve, minha gente, vocês vão ter as receitas dos sucos todas escritas pra vocês. Será o bônus 3 de quem tá se inscrevendo na Semana Meta Clara. São bônus gratuitos, gente, pra ir aquecendo vocês pra Semana Meta Clara. Fala sério, né, gente? Fala sério. Que aquecimento incrível. Ebook de alongamentos. Guia pra tonificar glúteos em 30 dias. Vai ter o ebook dos sucos. E depois a gente entra ainda com o detox de emoções. Fala sério, é muita coisa, né? Muita coisa boa. Imagina quando chegar a Semana Meta Clara. Quero ver, Regiane, ovos com queijo, cafezinho mineiro. Opa! Imagina, gente, durante a Semana Meta Clara. Eu vou focar muito em ensinar vocês quais são os principais bloqueios que impedem vocês de emagrecer. A Mi colocou ali. Preciso dos sucos, Júlia. Gente, deixa eu falar pra vocês. Meu café da manhã era queijo, presunto, pão. Era café com leite, bolo de milho, que eu também adorava muito, comia. Só que assim, eu fazia isso, fiz isso por muitos anos, na verdade, 2015, 2016, 2017, 2018. Tem três anos que eu não tomo mais esse café. É, vou falar pra vocês. Tem três anos que esse café não faz mais parte da minha vida. Porque eu tomava esse café e aí ficava muito ruim do meu estômago. Aquele mal-estar, aquele mal-estar de acidez, sabe? Aquela azia horrível. Então, aí isso que acontecia comigo. Mas eu não abria mão do meu café. E ainda pra dizer que ele era saudável, eu colocava fatias de mamão, assim, já arrumada na mesa. E tinha que ter aquela mesa bonita, arrumada, sabe? E era esse, era o meu café da manhã sempre. Só que realmente, eu falei pra vocês, né? Sofri muito com refluxo, muito com essa acidez do estômago. Sofri muito, muito mesmo. E o que me afetou foi as minhas cordas vocais. Então, eu tinha uma roquidão muito forte e sempre achava que era a minha garganta. E no fim, era o ácido do meu estômago que estava prejudicando as minhas cordas vocais. E aí eu descobri, então, que eu tinha refluxo esofágico. E realmente, eu vivia sempre com essa azia, com esse mal-estar. E sempre com aquele cafezão, coisa mais linda, né? Da manhã. E quando eu fui pros Estados Unidos participar do seminário com o Anthony Robbins, eu tive um dia só de alimentação. E lá foi onde ele falou muito sobre esses sintomas. Falou muito desses sucos vegetais que eu faço aqui com vocês hoje. E eu resolvi, então, experimentar. Claro, teve todo um processo emocional junto, porque o último dia só que é focado em alimentação. Então, a mudança, ela veio não por causa de ter visto isso, mas porque foi feito um trabalho emocional muito forte antes. E parte disso eu compartilho com vocês dentro do programa fechado, pra que vocês entendam que não é apenas dieta e exercício, né, gente, que faz a gente mudar. Na verdade, é muito o contrário. Porque, tanto que no programa Meta Clara, também, as meninas só têm a parte de alimentação no final do programa. Porque não faz sentido nenhum a gente colocar no início. Vamos pensar assim, ó, meninas. Quantas dietas existem na internet hoje que vocês têm acesso? Quantas milhões de receitas saudáveis existem hoje na internet e vocês têm acesso gratuito? Gente, muitas. Agora, a questão é, por que a gente não faz? E é por isso que a gente precisa primeiro trabalhar aqui, pra depois a gente entrar nessa questão alimentar. Vamos lá, quero ver aqui... Júlia, eu tenho problemas de varizes. Será que eu posso fazer os exercícios? Mi, conversa com o seu médico pra saber como que está, que tipo de atividade que ele te recomenda. Elisângela, bom dia! Vamos ver aqui... Cris, tomo em jejum água morda com limão, depois meia hora suco de couve com maçã, gengibre e crepioca. Legal! Júlia, saudades de você! Obrigada, Ivete! Agora, segundas, quartas e sextas, eu tô aqui ao vivo. Gente, eu tô com a mão toda amarela. Olha isso, do açafrão. Até a unha ficou amarela. Nossa, é porque ele tava com um negocinho, parecia que tava estragado, e eu fiquei fuçando o açafrão, amarelou tudo, até a unha. Minha nossa! Então é isso, gente! Meu médico cardio me proibiu de comer frituras, doces, leite, massas. Sou cardíaca. Meu colesterol altera quando como doces. Como sou uma formiga, hoje evito com muita facilidade. Mas no começo sofri muito com a sua ajuda nas lives. Me ajudou e está me ajudando. Já perdi 12 quilos! Uau, que legal, Andréia! Muito orgulho, hein? Parabéns! Realmente, gente, o açúcar é um grande veneno, né? E o açúcar também aumenta significativamente o colesterol. É incrível, mas deixar de comer açúcar é vida. É vida! A Lucimara está me perguntando se pode pôr açafrão em pó? Pode! Minha preocupação, a Cacilda colocou, não é emagrecer, mas condicionamento. Condicionamento também é vida, né Cacilda? Porque se a gente não consegue subir um lance de escadas e já fica ofegante, o negócio está feio. E realmente, quando a gente está sedentária, sedentários, a gente perde energia. A gente não consegue fazer atividades muito simples do dia a dia. E é isso que as pessoas, às vezes, esquecem. Quando você foca muito no efeito estético, às vezes você vai lá e você consegue se montar inteira, né? Hoje em dia, com cirurgias. Mas não adianta, o corpo não esconde o sedentarismo, uma vida que não é saudável. Não adianta, por mais que esteticamente você consiga burlar, o seu organismo você não consegue burlar. Vamos lá, Júlia! Recebi por enquanto só o e-book dos alongamentos. Opa, Jéssica, vou verificar. Manda, responde aquele e-mail para mim que você recebeu do e-book para a gente conseguir encaminhar para ti, por favor. Me ajuda a perder, eu não como muito. Bora, Cláudia! Vamos fazer, então, nossos ETs. Nossos, opa! Vamos fazer nossos exercícios. Eu li o que a Regiane escreveu aqui. Do ET! Ai, gente, li tudo junto e falei ao mesmo tempo. Claudinha, bora fazer exercícios e Regiane. Cidade do ET, o que é isso? Ah, Cidade de Varginha, é isso? Nossa, a rede deu um nó aqui na minha cabeça. Eu li a tua mensagem junto com a da Cláudia que tá aí embaixo. Gente, porque é até vermelha agora. O que você acha da dieta low carb? Acho muito boa. Desde que você equilibre o consumo de vegetais também, né? Ju, tô mudando minha alimentação com a sua ajuda. Antes eu comia muito. Estou mais preocupada... Quero ver aqui... Opa! Hoje tô mais preocupada com comida saudável. Já perdi 15 quilos. Nossa, Belinha! Que incrível, gente! Eu fico muito feliz com esses resultados de vocês. Vocês não têm noção. Na verdade, é o que me motiva a seguir em frente. Cadê aqui? Sou muito grata a você com suas lives. Obrigada, Andréia. Obrigada pelo carinho. Gente, então vamos lá. Tenho 56 quilos a Cláudia. Legal, Cláudia. Tem vários exercícios que você já pode iniciar lá no canal do YouTube. Que estão lá gravados, tá? Então pode fazer esses lá, por enquanto. E em breve a semana já tá começando. A Semana Meta Clara. E lá na Semana Meta Clara vocês vão ter muito conteúdo bacana, gente. Muito mesmo. Ela tá sendo preparada com muito carinho pra vocês. Depois da Semana Meta Clara, vai começar a turma 3.0 da Meta Clara. Pra quem vai ficar comigo durante 3 meses. Tanto com acesso à plataforma de exercícios, passando pelo processo de coaching. Então quem vai entrar comigo aí tem que estar preparada para querer mudar mesmo. Porque aí o bicho pega, gente. Aí não tem alívio, hein? É semana a semana, traçando metas, passando por todo o processo de coaching. São 10 módulos que vocês vão participar. E aí, gente, o céu é o limite. Vamos lá. Galera, vamos fazer nosso sucão de hoje? Meu suco hoje tá mais tranquilo. Voltei, Júlia. Preciso continuar com as suas dicas. Que bom, graça. Vem com a gente. Então vamos lá. Receita de hoje bem simples, daquele suco que eu adoro de paixão, de beterraba. Tô com poucos itens aqui em casa. Galera, hoje tem sorteio da garrafinha da nossa live de quarta-feira, que nós batemos meta. Então vou sortear daqui a pouco. Nosso sucão de hoje tem, vamos lá, limão. Já tá aqui descascadinho. Tem beterrabas. Tem, quem que começou a dieta da sopa, gente? Eu sempre brinco, né? Dieta da sopa no almoço e na janta. Você recomenda? Ai, gente. Não, Andréia. Eu vou falar pra ti. Eu até dou risada, porque tem vinho. Acho que tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? Ai, dieta da sopa. Gente, não tem assim dieta, né? Ai, galera, tenho vontade de pegar a parte do programa da Meta Clara. Quando a gente fala sobre alimentação lá no final, vocês entendem que não tem segredo, minha gente. Assim, ó. Vamos pensar pelo suco. Não tem nada aqui, ó, de artificial. Tudo que vem da terra. Não tem erro. Gente, se a gente começar eliminando os alimentos que a gente sabe que não são saudáveis, a gente já emagrece muito. Não é mesmo? Fala pra mim. Vamos lá. Tem um super açafrão que deixou meus dedos hoje todos manchados. Então tem açafrão e tem gengibre também. Esse é o suco de hoje. Vou colocar um pouquinho de água de coco também no suco. E não tem segredo. Meu sucão de hoje é isso. Porque minha geladeira tá um pouco desfalcada. Isso acontece. Acho que tô com vocês também, não é mesmo? O que precisa é uma mudança de mente. Exatamente, eu e a Alice. Exato. Por isso que a gente põe no programa a parte de alimentação lá no final. E aí entra com o desafio dos 10 dias. E o desafio dos 10 dias, comigo e com a Nutri, vou falar pra vocês. É muito legal. Não posso contar, né, gente? Senão perde toda a essência do programa. Que tá tudo lá no final, inclusive. Deixa eu ver. Será que essa beterraba é entreta? Gente, vou ligar minha barulheira aqui. Só diminuir a alimentação já faz muita diferença. É, em mudar alguns alimentos, né, Alessandra? Também precisa. Vamos lá. Porque hoje em dia, vamos falar sério, né? No mercado você vai lá na prateleira de saudáveis. Aí tem light disso, fit daquilo, emagrece daquilo, não sei o que daquilo. Com aqueles desenhos de corpo magrinho, slim. Se você vai olhar lá nos ingredientes do negócio, daquele produto que tá sendo vendido pra você como saudável e light, aí você vai lá olhar o que tem ali dentro daquele produto, você não conhece nada, gente. Você nem sabe o que tá rolando ali dentro. Olha, já fiz muito dessa dieta da sopa, só passei fome. E preciso tirar coisas que não são saudáveis depois de seguir você, Júlia. Como coisas saudáveis e emagreci. Muito bom. Por que esse suco dessa forma, com esses ingredientes e messenger horário? Não entendi, Mônica. O messenger, não entendi. Quem tá fazendo a inscrição pelo messenger, se inscrever eu quero, vai receber a mensagem automática lá no messenger. Aí é só vocês seguirem o passo a passo pra vocês efetuarem a inscrição. Com relação às receitas, são muito aleatórias, gente. Vocês... Eu sempre faço com o que eu tenho em casa e sempre opto por vegetais e apenas uma fruta. Quando eu faço suco de beterraba ou de cenoura, normalmente eu não coloco fruta, porque são vegetais mais doces. E os sucos vegetais, eu sempre coloco normalmente uma fruta quando eu faço com folhas. Ontem, não sei se vocês viram no Instagram, que o meu suco foi muito interessante. Eu fiz só com folhas que normalmente vão pro lixo. Ontem meu suco tinha folha da couve-flor, folha do brócolis, folha de beterraba, e aí sim tinha couve. E o que mais que eu coloquei? Limão, açafrão, gengibre. E não coloquei fruta, se eu não me engano, acho que eu não coloquei nenhuma fruta. Certo? Bora! Vamos lá, o que alguém me perguntou do almoço? Almoço, arroz, tegrão, verduras, legumes e peito de frango. Legal! Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Gente, vou ligar a barulheira, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eita, barulheira! Vou botar esse aqui. Gente, vocês podem fazer ele no liquidificador, tá? Sem problemas. Como eu quero comprar o meu líquido grandão de novo, não comprei ainda, então... Estou usando a centrífica, mas vocês podem usar o liquidificador tranquilo. Gente, uma coisa que é bem importante, tá? Quando eu faço bate-papo com sucão, eu compartilho com vocês a minha rotina, tá? Eu não sou nutricionista, então essas perguntas que vocês me fazem sobre alimentação, a gente precisa trazer uma nutri pra falar com vocês. Que dentro do programa a gente tem também a nutri, que faz toda essa orientação no final do programa. Mas isso é parte da minha rotina, tá? Então, desde o ano passado, eu já compartilhava os sucões com vocês e agora eu destinei um dia só pra isso. Gente... Vamos lá... Aquele momento sacanagem. Difícil a gente se acostumar a comer os alimentos e deixar eles de lado. Quero ver... Comecei a seguir você, Júlia, e estou conseguindo mudar minha alimentação. Cortei muitas coisas, como o pão branco, que eu era apaixonada. Deixei de lado aos poucos. A gente vai conseguindo. Obrigada por nos inspirar, Júlia. Amanda, que legal! Fico muito feliz em ler o seu depoimento. Muito legal mesmo. Quem me perguntou do meu café da manhã... Lu, é suco. E aí, às vezes, quando eu tô com fome, eu faço ovos. Eu normalmente frito o ovo na manteiga ghee ou no óleo de coco. Eliminei todo o açúcar da minha vida. Não estou mais sentindo falta. Sou meta clara. Aí, Vânia, que legal! Nossa, deixou com água na boca. Vamos lá, então, que agora, aquele momento sacanagem da live de sexta. Olha isso, gente. Nectar da vida. Fala sério, né? Isso é sacanagem. Olha a cor do suco. Nossa, até ficou aquele silêncio, né? Ouvindo, assim, só o suquinho. Olha isso, gente. Fala sério. Um brinde à vida. Ai, gente. Esse é um dos meus prediletos. É muito bom. Ai, é muito bom, né? Sério. Bom dia, Dani. Tô quase de bigodinho. Só que se fizer bigodinho com esse suco, mancha. Principalmente por causa do açafrão. Gente, eu vou tomar depois com mais calma, porque senão é sacanagem o que eu tô fazendo com vocês, né? Vamos lá. Vamos pro nosso sorteio? Porque senão é muita sacanagem ficar tomando esse suco aqui com vocês. Oi, Reginha. Bom dia. Vocês não acham? A Graça falou ali, ó. Fiz couve com limão. Gente, quem vai fazer o sucão agora? Tira uma foto e manda pra mim no Messenger. Ou tira uma foto, galera, do Instagram e manda pra mim aqui no Instagram. Manda pra mim. Manda vocês com o suco, assim, ó. Gente, batemos meta de hoje. Vai rolar sorteio na segunda. Sério. Uhul. Galera, olha só. Quem compartilhou a live lá no Facebook, escreveu Sou Meta Clareira, ou ainda vai compartilhar e escrever Sou Meta Clareira, tá participando do sorteio da garrafinha que vai rolar na segunda-feira, às 7h45 da manhã, hein? Qual é o meu Instagram? Raquel é arroba juliescheur.metaclara Samira, você tá aí do outro lado, por favor? Você coloca o meu Instagram fazendo favor pra aí as meninas? Júlia, adorei sua live sobre ervas. Muito obrigada pelas informações. Legal, Dani. Fico feliz. Brigadão pelo feedback. Galerinha, ó, vai rolar sorteio, então escreve Sou Meta Clareira, compartilha essa live. Gente, energia nessa tela. Muita energia, porque a gente vai fazer agora o sorteio da nossa garrafinha de quarta. E eu, desde a nossa live de sexta, que a Cleide pegou e indicou essa música, gente. Vocês não têm noção quantas vezes eu ouvi ela. Bora, energia nessa tela. Vamos pro sorteio? Vamos lá. Coração na tela, gente. Pera. Meu Deus, parece que vocês não estão nem sentindo a vibe. É sorteio, gente. Quem compartilhou pode ganhar. Bom dia, Tati. Bom dia, Bia. Bora, então? Agora sim. Galerinha aqui do Instagram, eu vou finalizando essa live aqui de hoje, porque nós vamos fazer sorteio lá no Facebook. Quem puder, corre pra lá. Beijinho, até segunda. Galera, muito bem. Vamos agora, deixa que eu não perco o foco. Vamos lá. Quero a garrafinha, quero a garrafinha. Eu também quero a garrafinha. Coração na tela, dançando. Faz, sei lá, a dança da garrafinha pra conseguir ganhar. Vocês estão rindo, né? Gente, presta atenção. Vou começar. Sorteio tem que estar escrito som nessa clareira. Bom dia. Vamos lá. Dá pra ver? Opa, repetir. Bom dia. Repetir. Vamos lá. Amo estar com você. Ai, esse também merecia ganhar, né, gente? Mas tem que ser. A regra é somenta a clareira. Vamos lá, repetir. Opa. Bom dia. Somenta a clareira. Olha pra isso, minha gente. Marta Giacomazzi. Somenta a clareira. E sim, você é a dona da garrafinha. Gente. Marta. Deixa eu abaixar um pouquinho, né? Porque senão eu grito com a música. Marta Giacomazzi. Somenta a clareira. Galera que não ganhou a garrafinha hoje, compartilha essa live. Escreve aqui, somenta a clareira. Mas vocês precisam, gente, compartilhar em modo público pra gente realmente conseguir ver se vocês compartilharam. Certo? Meninas lindas do meu coração. Tenham um ótimo final de semana. Muito obrigada pela companhia. Quem não se inscreveu na semana Metaclara ainda, se inscreve agora. Escreve Eu Quero. E vocês vão receber a mensagem lá no Messenger. Segue o passo a passo. Inscreve o e-mail corretamente. Código diário no WhatsApp pra receber as mensagens. Beijo grande. Fiquem com Deus e até segunda às 7h45. Tem sorteio da live de hoje. Tchau, tchau. Vamos dançar, né, gente? Ai, coisa... Vamos desligar aqui, ó. Sacudir o esqueleto aqui na sala. Tchau.